O jornalista Heródoto Barbeiro lança o seu mais novo livro, Provocações Corporativas. O âncora do jornal da Record News une em sua obra o mundo empresarial com a sociedade e traz reflexões sobre política, economia, educação e aborda a liderança como questão central. Ele é um livro que está na área daquilo que a gente pode dizer, provocar reflexão nas pessoas. Ou seja, alguma coisa que me abra algum horizonte. Essa é a ideia fundamental. Por isso, ele está escrito em uma linguagem fácil, uma linguagem jornalística. Não tem jargões, nem jornalístico, nem de corporativo, nada. É um livro de ficção, mas com os personagens inseridos na realidade. Exatamente. A ideia é o seguinte, a ideia é que eu percebo que muitas empresas, corporações, de uma maneira geral, eles discutem muito o retorno, o investimento, a remuneração do acionista, como é que a gente vai crescer o ano que vem. Mas o pessoal fica muito voltado para o próprio umbigo e não levanta a cabeça para ver o que está acontecendo no mundo. Então a ideia do livro é fazer essa provocação do seguinte, olha, além de tudo aquilo que você tem que fazer aqui na empresa, dá uma olhada no que está acontecendo aí fora e vê como é que isso pode impactar a sua carreira, o seu trabalho e, principalmente, exemplos de lideranças. Eu tenho aqui uns três ou quatro exemplos de lideranças que eu acho que são fundamentais e que muitos gestores já adotam, mas outros ainda não. Heródoto, me fala então um exemplo desses líderes. Olha, vou dar um exemplo. Um exemplo do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que todo mundo conhece. Ou seja, é um exemplo por comportamento, né? Esse exemplo é que ele cometeu um erro e assim que ele percebe que cometeu um erro, ele imediatamente vai lá e corrige o erro, dizendo, olha, eu errei e não é assim. E por que isso é inspiração? Porque muitos gestores, empresas, o pessoal do mundo corporativo, quando erra, ou esconde ou faz de conta que não é comigo ou vai para debaixo do tapete. São poucos aqueles que assumem publicamente como o Lincoln. Então esse é um exemplo que está aqui. Há outros, como, por exemplo, o caso do Mandela. O que você espera do mundo e do mundo corporativo? Olha, o mundo corporativo está inserido não só na situação política e econômica do país, todos nós estamos acompanhando, mas ele está inserido também nas grandes transformações pelas quais a humanidade vem passando. E essas transformações são muito rápidas. E essas transformações hoje, elas fazem com que o mundo social, o mundo ambiental, o mundo comportamental, aquilo que a gente chama de compliance da empresa, ele precise ficar cada vez mais importante. Então há uma ou outra provocação no livro, levando as pessoas a pensarem a respeito disso. a formas de livrar e Monte Monte our faz nos nossos relacionamentos planejados. As pensarem a respeito disso...